E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? É o seguinte, hoje eu vou estar trazendo um assunto que é do interesse de muitos e acredito que vocês vão querer participar. Na página do Modern Combat, página oficial, eles estão promovendo uma sessão de perguntas aos desenvolvedores que ficará até o dia 7 de setembro. Então você vai lá, coloca a sua pergunta em inglês, é claro. E a pergunta com mais curtidas até o dia 7 de setembro será sorteada para os desenvolvedores estarem respondendo. Eu, é claro, já fiz a minha, vou estar deixando aqui na tela. Eu basicamente perguntei se, assim, haverá algum momento que não será mais necessária a atualização no Modern Combat 5. Qual que é a expectativa deles, entendeu? Acredito que pequenas atualizações são vitalícias, isso em qualquer jogo. Mas essas grandes atualizações em algum momento irá estabilizar. Eles foram bem claros aí que, tipo, perguntas de, tipo, ah, vocês têm que adicionar isso e aquilo, não será cabível para isso existir outro espaço destinado. Então serão perguntas mais interativas nesse aspecto. E, assim, as perguntas com mais curtidas serão sorteadas. Então, assim, se você for lá visualizar minha pergunta, cara, deixa aquele likezito para fortalecer, entendeu? Eu estou dando like algumas perguntas também que eu estou achando interessante, que eu quero ver as respostas. E eu conto com vocês aí, espero que vocês vão lá também, deixem as perguntas de vocês sem ofender. Porque, cara, quanto mais clara e mais objetiva for a sua pergunta, mais chance das pessoas se identificarem, colocarem lá o gostei e você poder se responder diretamente aí pelos desenvolvedores. É uma oportunidade única. Acredito que eles farão isso periodicamente, mas, né, fazia tempo que eles não agiam dessa maneira. E agora é uma oportunidade aí da gente estar pescando algumas informações. Vou deixar todos os links na descrição. Você corre lá, deixa o gostei na minha pergunta e elabora a sua pergunta também e fortalece outras que vocês acharem interessante. Lembrando que até o dia 7 de setembro, conto com o like aqui nesse vídeo para fortalecer. Se você não é inscrito, vai aí, se inscreva, ative o sininho, hein? Tamo junto. É nóis, família. Valeu, falou, fui, piu!